Meu Deus do céu Fala pessoal, uma boa notícia pra vocês Estamos sorteando o kit Lula Aqui ó, picanha trans Um miojo sabor picanha E essa linda caneca Pra você tomar uma água de torneira sabor cervejinha Pra participar, segue as regras aí Eu tô com a raiva tão grande de Lula Que se eu pegar naquele escunhão, rei murcho Ei! Fica rica, cara! Apega essa peça aí, viu? Não é legal a tripa seca já Olá amigos, estamos começando mais um vídeo pra vocês Hoje aqui nesse canal mais alegre do Brasil É meninojo, o bobô chegou! O nosso bobô, meu filho, ele chegou Do Estados Unidos E o outro lá Tu sabe quem é, menino? Tá todo nervosinho É menino, o outro lá tá nervoso Tá muito nervoso E o povo me arrependido E o povo me arrependido Que fez o velho Menino, tá todo nervoso E também Vamos assistir esse vídeo hoje Hoje tem, olha Hoje tem vídeo top das galáquias pra você, menino Hoje tem a chegada do nosso bobô E também tem a gésia do Do barbicho Vamos assistir Bora Cutuca Aqui, menino Cutuca Cutuca aí Pra ver se é verdade Cutuca Cutuca Beleza Cagando Mamãe Beijou Vamos acompanhar o vídeo agora Dá um play aqui no canal Vídeo da TV Abóbora Que pelo tamanho dela A gente pode ter consciência De que Se a gente ajudar Todo mundo plantar É bom que a filmagem não aparece Com nenhuma fala Com nada CAMIDO No Cante Com nada Algo Se a gente Veja Conseguinte Nossa Hoje Cuidado Não, naquele é não, naquele é não. A do lado da Camila do Brasil é a esposa dele. Por favor, me ajuda. Ei menina, eu tenho certeza que tu gostou do Rio. Ei, espada do lado, o Rio 2 foi top. Tu gostou, não gostou? Então deixa o like aí no vídeo. E não se esquece menino de se inscrever no canal Mito na TV. Espatifa esse vídeo aí nas redes sociais. Espatifa esse vídeo nas redes sociais compartilhando menino. Vamos deixar no final do vídeo aí o nosso bobo, bora. Fala assim que é agora. Um abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser. Show, papai! Porra, está louca, cara! Eita, porra! Que rir, cara! Tá na hora, presidente! Ha 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 ha! A gente tá aqui, pro que saindo daqui? A gente tá com a saudade. A gente tá com a saudade! Tem saudade, hein, pô. É, eu vou pegar esse monte de. Obrigado.